O cara avançado, velho. Ei! Ei! Pô, vamos lá nesse meio aqui, velho. Tá, tô lá. Parece que aí, prima. Tem bang? Tá, vai, vai nesse aqui. Abre ele! Abre ele! Histórico! Histórico! Meu Deus! Olha a tela de abertura, Vini! Meu Deus do céu! Tá escrito Valve na tela. Tá escrito Valve na tela. Meu Deus! Olha o som! Olha o som! Olha o som! Olha o som! Queria tanto essa skin, mas é muito cara. Não sei se é confiável, se a entrega é rápida. Vai que eu compro e os caras ficam me enrolando. Fora o pagamento. Vai dar uma baixa na minha conta. Se pelo menos desse pra parcelar. Será que... Ih, mas que papinho, hein? A Nesha Store tem mais de 400 mil transações bem-sucedidas. E skins muito mais baratas que o mercado. Entrega automática e instantânea através de trade bots. E as melhores condições de pagamento. Dá até pra parcelar em 12 vezes. Vai sem medo! COUNTERE STRIKE COUNTERISTRIKE Eu estou aqui COUNTER STRIKE COUNTERISTRIKE 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 tentar zicar o máximo. Ele leu, né, mano? Ele leu, mas, velho, o cara foi... Mano, o cara nem precisava dar HS, né, velho? O Zipina, ele tá todo com medo, velho. Vai errar tudo, Zipina. O cara vai tá escondido, Zipina. Você sabe disso, cara. Você sabe como se joga clutch aí, Zipina. Que péssimo clutch, cara! Eu só de 5x7, não tinha como... Eu smokei a sua boca ali, mas... Entrou, entrou, Petris. Tem um meio, tem meio, tem meio. Matei um meio, matei um meio. Eu smokei, eu smokei, eu smokei já. Perfeito, calma. Cara, eu tomei na smoke ali do meio. Um meio. Cravei varanda. Mano, um. Agora morreu. Gal, vou flechar pra tu meio. Ô, Lebron, a gente matou o flashzer ali, né? Agora a gente vai matar outro cara que não sabe que a gente tá fazendo a play do Tom. Agora é a rio usada. Bora. Quem que vai ser? A rio usada. Tá, vai. Dá um pé invertido, hein? Vou smocar. Ai! Flashzeira foi lá de novo. Maldito flashzeira. Inclusive, tá aí a foto do DGT aí. Bela foto dele, né? Legal o jeito que ele joga, né? É, então, agora que eu reparei que o síndico... O que é isso, velho? Mano, o DGT, ele traz o monitor pra borda da mesa... É doideira, né? 100% grudado e o pad dele tá atrás do monitor. É assim que esse louco joga? É... E agora, bolso? Tá gostoso, né, bolso? Ó, na moral, sério, é outro jogo, ó. Ajuda, velho. Isso que é o CS2, porra. Acabou a palestrata que eu perdendo o jogo ganho. Ó, acabou. Aqui a gente sai do 16. Ó, ó, pede uma pistola pra ir até 13, mano. Volta o valorante. Isso aqui, pariu, velho. Joga a gaia na smoke? A gente jogou já algumas, né? Mas, ó, a partir de agora, ó, você pode smocar... Aí, por exemplo, ó, aqui. Aí dá pra fazer uma play, ó. Ó, ué. Tô tentando o pé, mano, velho. Ah, tá. Tô chegando, Beto. Pé. Ué, velho, pra que tu foi a, porra? Ó, tô chegando. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá, WP van. Calma, Beto. Acabou o round? Fui lá no A pegar info, pô. Vamos lá. Mas é pra jogar junto. Se plantar, a gente vai junto. Então, mas se... Beto, se plantasse A, eu ia... Vai ter que sair daqui pra ir pra... Beto, se plantasse A, eu ia de ouvido. Eu ia falar, Beto, tem aqui. Eu ia junto. Se você falou, tem B, a gente vai junto B. Ah, então. Mas isso não é no meio do round. É depois, é agora, ó. É agora. Pra pra cima, pra cima, pô. Pra cima. É 2x1. Não é no meio do round, pô. Depois conversa. O que eu tô fazendo é o seguinte. Depois conversa. No meio do round, não. É a regra. Te dá. Fazer essa economia aí, velho. Aí, jogou a W no mato. E é isso. Olha essa água aí, Liminha. Toda porca, velho. Não dá. Mas não aguento mais ver esse jogo, não. Não dá. Cadê o CS2 aí? Lança logo. Nossa, velho. Tá parecendo que eu tô olhando pro CS1.6, saca, velho? Enquanto já tá... Enquanto CSGO tá rolando, velho. Calma, galera. Calma. Sei lá se a nave vai ganhar, mas o jogo tá 5x1. Vocês já tão falando 2x0 seco. Pelo amor de Deus, cara. Cês tão vendo o jogo tirar S mais? Os caras se adaptam. Os caras acham um clutch. Toda hora é isso. Ganha o pistol, já acabou. Ganha 5x1. Aqui é spam. A nave tá raquítica. Raquítica até vocês. Vamos denunciar, vamos denunciar. Vai, estompa ele. Cai na... Pera aí. Ó, eu vou trazer ele. Morre aí, Nath. Morre, tô bom. Vai, vem, vem. Ó, o prato vai... Vai estompar. Vai, estompa. Tivemos aí os playoffs. Coisa que chama atenção aqui na primeira rodada. O plano com muita dificuldade contra os carecas. 16x14 no terceiro mapa. São as carecas de Fuck You, ZDR, JZ, Sedezinho e Stormzinho com Y. E tá aí, velho. Não tem mais bobo. Não tem bobo. Beleza, beleza. Aqui acabou, velho. Até sem graça um pouco, né, velho? Estrefezinho de costas ali, saindo na bundinha. Mano, vamos ver de novo. Vamos ver. Os caras não vão segurar nós, não. Eu smoco. Eu smoco a molotov deles. Eu, eu apago, eu apago. Pode ir, na mão. Tá. Ah, isso, mano. Salve, Trivela e Clive. Foi bom ou não foi, velho? Bigodeiros, um salve, velho. Olha, cara. Foi God, né, velho? O Plano quase ganhou um título essa semana, não foi, Michelão? Foi God lá. Moleque, não é a hora, velho. É? Na moral, velho. Não teve um vício? Não é, não é o momento, velho. É, só pra praia benizar, hein? Não é o momento, mano. Deixa eu seguir mais um pouco, velho. Eu tava voltando. O que que aconteceu, Liminha? Ganhou um título. O Plano ficou em segundo no campo esses dias aí. E, pra lá. O primeiro run boost, moleque. Beleza. Cs2, né? Levanta, levanta. Cs2, Cs2. Vai. Vai, 2, 3, hein? Brincadeira. Tem round, tem round, tem round, vou ter. Ó, se liga na Movi, na Cs2, ó. Eita. Base TR, base TR. Acabou. Onde, onde, onde? Base TR, acabou. Mano, isso aqui é azedor. Eles não são gol. Uma noite boa pra cantar, esquecer tudo e dançar. Essa fase ruim vai passar, então para de chorar. O amanhecer vai chegar, com uma nova chance pra você. Mas tem que saber pegar, não se deixar, se esconder. Vamos, até as três, eu e você, você quer que eu sei.